E é o Veja TV presente aqui no Réveillon 2017 do Casa Nova Grill e mais uma super atração, a gente conversa aqui com o Rick Solo que vai trazer alegria e muita música boa pra gente, Rick Olha, é um prazer estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu vou estar no Réveillon aqui estou super feliz, agradecendo aí a todo mundo pelo convite eu que estive aqui há praticamente uma semana e pouquinho cheguei no Brasil, já estava o convite pra voltar, fiquei muito feliz acho que vai ser um super Réveillon Como que você escolheu as músicas? Como é que vai ser o seu repertório, Rick? Olha, na verdade eu acho que não dá pra fazer muita coisa diferente o público que me conhece, que consome meu trabalho vai querer ouvir os grandes sucessos que eu fiz ao longo dessa carreira aí de Rick e Renner e agora nessa nova fase não dá pra mudar muita coisa, porque de repente deve mudar, acrescentar alguma coisinha mas dentro da minha linha de trabalho, dentro do meu repertório mesmo eu tenho certeza que o público vai se divertir, vai gostar, vai se emocionar Eu tenho certeza que o público está assim, ansiosíssimo já pra chegar a hora da festa Agora vamos falar 4, 5 anos dessa carreira solo como que você está vendo pra você? Olha, está sendo uma coisa maravilhosa, né? Eu tive inclusive, agora eu estava vindo pra cá, estava conversando com o Renner por telefone o Renner me parabenizando Pô cara, eu estou acompanhando aí a tua carreira, pô, está indo bem pra caramba e tal você está longe, fazendo Réveillon fora do Brasil e tal Eu estou feliz porque assim, eu estou surpreso com coisas porque a dupla acabou e é lógico que rola aquela preocupação, o que vai acontecer, de que forma que vai acontecer será que o público vai aceitar? Cada trabalho que a gente faz é uma incógnita, né? Você fica meio que esperando a reação do público e está sendo uma coisa fantástica Tanto que, recentemente agora, eu tive uma proposta maravilhosa para fazer uma turnê na Europa que se confirmou para o ano que vem Fiz uma aqui há duas semanas atrás Voltando agora para o Réveillon E vou lançar um DVD agora no Brasil, que é o meu primeiro DVD solo Enfim, tem muita coisa boa acontecendo E eu fico muito feliz que o público está participando ativamente da minha carreira ao longo desses anos todos Eu perguntei para você aqui, antes da gente começar a gravar Qual que é a diferença de você agora cantando solo? Você está falando que o seu som hoje em dia é um som mais clean Como que o público está vendo essa mudança? Olha, eu acho que o público está curtindo Porque, na verdade, eu acho que o público também não estava imaginando que eu fosse Que eu separasse a dupla e continuasse fazendo exatamente aquilo que eu fazia Existe algum tipo de mudança Até porque existem músicas que eu faço hoje Que, pelo fato de não ter no CD Nos shows eu tenho uma pessoa que faz segunda voz Que é a minha beca, a Mona Lisa Mas no disco, quando faz, sou eu mesmo que faço Mas eu não quero ter aquela coisa que o público acha Que o Rick está fazendo voz como se fosse uma dupla Não é isso Existem determinados momentos em que entra uma segunda, uma terça voz Então existe uma diferença, vocalmente falando, existe uma diferença nos CDs Mas eu acho que a principal diferença é na sonoridade Eu busco muito essa coisa de limpar mais o som Quando era Rick Renner, pelo fato de dupla sertaneja ter um certo tipo de padrão de som Aquela coisa toda Hoje não, hoje eu tenho uma facilidade maior dentro do meu trabalho Eu procuro fazer uma coisa mais clean, uma coisa mais limpa Até por uma tendência minha mesmo Porque eu gosto muito dessa coisa, da coisa mais limpa Da coisa mais, eu não vou dizer nem trabalhada Mas uma coisa mais audível mesmo assim, sabe? Então eu acho que essa é a grande diferença do projeto E esse DVD que eu vou fazer agora, ele é na verdade assim Ele é um projeto totalmente limpo, muito gostoso de ouvir Exatamente porque ele é uma releitura de grandes sucessos Mas com essa sonoridade totalmente apurada, totalmente limpa Diferente do que a gente fazia antes Que era aquela coisa de usar uma parafernália toda de bandas e tal E grandes arranjos A gente vai fazer uma coisa bem mais clean agora E quando que a gente pode ver esse sucesso todo chegando aqui nos Estados Unidos? Eu gravo o DVD agora na primeira semana de fevereiro E a partir do mês de abril Esse DVD já vai estar nas lojas em todo o Brasil Consequentemente, aqui também nas boas lojas do ramo Com certeza vai estar aqui nos Estados Unidos também esse novo projeto E a gente pode ter uma esperança de trazer você aqui Para trazer o novo DVD, inaugurando o novo DVD aqui num próximo show? Com certeza, eu já estou sabendo que eu vou estar também aqui em outros shows aqui nos Estados Unidos Fiquei sabendo hoje que eu vou estar fazendo o Brasilian Day também Então é uma oportunidade E eu acho que a gente vai estar muito aqui no ano que vem Se as coisas continuarem da forma que estão sendo os últimos dois meses aqui Com certeza a gente vai estar muito aqui nos Estados Unidos Olha, isso deixa todo mundo muito feliz E a gente quer agradecer muito você, viu Rick? A sua participação, você trazendo a sua música, você trazendo a sua alegria O seu brasileirismo aqui Porque aqui a gente sabe que tem muita gente que não pode ir no Brasil Então é oportunidade que a gente tem de chegar pertinho de você Discutar, dar um abraço A gente vê você aqui muito carinhoso com todo mundo ao seu lado Todo mundo que está aqui te vendo Então muito obrigada pela sua participação aqui no VGTV E manda um convite, faz um convite para a galera que está assistindo a gente Olha, eu tenho que te agradecer Obrigado pelo carinho Vocês são sempre muito receptivos aqui comigo Eu só tenho que agradecer a vocês E convidar todo mundo Com certeza vai ser um super Réveillon Melhor Réveillon dos últimos anos Vai acontecer no Casa Nova Rick Solo e mais outros artistas aí Vocês não podem perder Conto com a presença de todo mundo Vamos lá 2017, seja bem-vindo Obrigado 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 Obrigado